olá fazendeiros tudo bom com vocês vamos entrar em mais uma aventura na fazenda reydei fazendeiros hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a corrida desta semana a corrida desta semana está diferente quem percebeu é isso mesmo está bem diferente pois a corrida da semana passada foi a corrida descontraída do coelhinho só que teve muita batalha entre as vizinhanças teve muita competição todo mundo querendo ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar e esta semana foi um pouco diferente porque é a mesma corrida descontraída do coelhinho só que teve algumas alterações principalmente não há competição entre as vizinhanças é isso mesmo, esta semana não há competição entre as vizinhanças a tarefa elas ficam disponíveis por 24 horas quando você clica em qualquer tarefa aparece que ela está disponível em 9 horas e 20 minutos todas todas as tarefas elas são super fáceis a pontuação é baixa mas elas são fáceis existe pessoal 5 tarefas de cada tipo que podem ser realizadas por vários jogadores quando uma tarefa ela é concluída ou excluída por um jogador ela volta a ficar disponível normalmente as tarefas deste quadro aqui elas não podem ser excluídas os jogadores eles podem realizar 5 tarefas por dia e podem obter uma tarefa extra por 2 diamantes na semana da corrida descontraída não há promoção ou rebaixamento ou seja pessoal a linha de vocês da corrida elas vão continuar a mesma por que? tem fazendas que quando está na competição elas ficam em último lugar acaba sendo rebaixada na sua liga essa semana não tem isso um coelhinho aparecerá na pista de corrida e se afasta a medida que o seu cavalo vai se aproximando isso vocês podem ver aqui ó quanto mais o meu cavalo se aproxima do coelhinho mais ele vai se afastando a sua vizinhança ela precisa realizar um determinado número de tarefa enquanto o coelho estiver disponível para capturá-lo como que você vai capturar o coelho? aqui em cima está escrito próximo coelho em 29 minutos e 36 segundos este coelho pessoal ele fica 1 hora para aparecer e quando ele aparece ele aparece por 10 minutos então assim quanto mais você pegar o coelho mais você vai obter aqui na corrida ó tem 3 coelhinhos barra 38 então eu preciso de 38 coelhos para que eles possam aparecer aqui ó mais uma coluna de prêmio o coelho ele aparece por várias vezes mas é por pouco tempo então é necessário que vocês fiquem de olho aqui no cronômetro ó todas as tarefas elas vão ficar de cor rosa quando o coelhinho estiver disponível aí você vai escolher qual tarefa você quer fazer e vai poder completar e ganhar ferraguras ou seja, são pontos aqui na corrida não é preciso concluir uma tarefa enquanto o coelho estiver disponível para avançar em sua direção basta aceitar a tarefa enquanto ela estiver disponível aqui ó e aí você vai fazendo a tarefa conforme o seu ritmo quando o coelho ele é capturado todos os jogadores ele atinge a marca extra de prêmios você já vai ter disponível todos esses prêmios essa coluna de prêmios aqui para você resgatar e quanto mais coelhinho você resgatar mais coluna rosinha aqui tá vendo com o coelhinho você vai ganhando então precisa sempre capturar bastante coelhinho para obter mais prêmios do que são esses daqui disponíveis já na corrida no momento eu não estou com nenhuma tarefa ativa eu vou entrar aqui na lista de tarefas e vou pegar aqui uma tarefa ó esse daqui a tarefa do visitante da cidade atenda a todos os pedidos de construção do visitante da cidade especificamente para coletar o prêmio final esse daqui ele é um mecânico tá então eu vou pegar essa tarefa vai ficar aqui disponível para mim vou vir aqui na cidade vou procurar ele aqui na prefeitura prontos vou procurar aqui onde ele já está pronto ver visitante ver visitante opa não é ver visitante é coletar aqui coletar recompensa ok ó ok já fiz uma tarefa então vou voltar lá novamente ganhei 5 ferraduras 50 pontos vou entrar novamente aqui na corrida descontraída pessoal e aí eu vou pegar ó tá vendo aqui em cima tarefas diárias foi concluída eu tenho 4 posso pegar mais 4 tarefas hoje que que eu posso fazer posso vir aqui novamente pegar ele porque eu tenho aqui na cidade mais deles disponíveis e prontos ó já deixei eles prontos para pegar a tarefa ó tá vendo ops não é ver visitante é coletar recompensas coletar recompensas coletei ó ok já conclui mais uma tarefa vou voltar novamente vou voltar novamente ok agora eu posso pegar a mesma tarefa ou eu posso pegar outra e eu tenho mais 3 tarefas disponíveis hoje então vou vir aqui na atriz ó vou pegar ela preciso pegar uma dela na cidade então vou vir aqui nos prontos ó ops não é ver visitante é coletar tarefa coletão coletei só que o que que acontece como ela ainda quer ir pra outros lugares eu posso mandar ela pra lanchonete pra loja ou qualquer outro lugar então deixa eu ver como eu não tenho mais dela pronto ela quer ir pra outros lugares ó ela quer ir pro spa e depois pro cinema então vou ter que concluir opa aguardando ó ociosos esses daqui são os que estão querendo ir pra algum lugar na cidade vou ver visitante cadê a atriz aqui ela quer ir pra lanchonete aqui então vou mandar ela pra lanchonete aguardando vou servi-la como eu não tenho eu posso pedir ajuda alguém vai vir e vai me ajudar finalizando aqui e ela vai pra loja de presente que é aqui localizada aqui tem essa outra bonita aqui passeando posso também colocar ela e aquelas que eu servi primeiro eu vou concluir a tarefa entenderam então eu estou super amando essa corrida da semana pessoal e aí tem qualquer outro finalizando essa tarefa eu vou ter mais duas disponíveis e aí eu posso escolher qualquer outra dessa daqui ó sem nenhum problema até eu finalizar a tarefa no final do dia tá bom pessoal era isso que eu gostaria de falar pra vocês espero que vocês tenham gostado da da corrida desta semana um grande beijo deixe aí nos comentários o que vocês acharam da corrida dessa semana deixa aí nos comentários se vocês tem alguma dica se você tem alguma sugestão que estaremos sempre de olho tá bom? um grande beijo pra vocês até os próximos vídeos e as próximas dicas fiquem ligadinhos tchau